Yeah Mineirinho, esse bicho tá foda hein E o ponto porra, nem se fala hein Convida toda solteira, hoje tem baile da VA Convida seus contatinhos, hoje tem baile da VA Mineirinho que tá mandando pra elas poderem abraçar Podem abraçar Podem abraçar Vou empurrar na xoxota Vou empurrar na xoxota Vou empurrar na xoxota Mineirinho que tá mandando pra elas poderem abraçar Podem abraçar Joga essa raba pro alto e começa a revolar Joga essa raba pro alto e começa a rebolar Joga essa raba pro alto e começa a revolar Pras novinha que fuma um skunk e tá na veia se liga no meu papo Siena passou recado, os cria passou recado Depois da meia noite faz meu pau de baseado Depois da meia noite pô, faz meu pau de baseado Depois da meia noite faz meu pau de baseado Depois da meia noite pô, faz meu pau de baseado Fuma piranha, vai e fuma piroca, traga essa porra, vai cachorro Ah, traga DJ Mineirinho Mas não arrega pra ninguém Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh